5, 4, 3, 2, 1 Olá amigos, como podem perceber, vamos falar hoje de república, república em Platão e antes vamos dar a própria definição clássica de república. A república é a estrutura política do estado, muito confundida com democracia e liberalismo. Na verdade, é sobretudo a estrutura de um governo do povo para o povo. E às vezes não, porque o povo pouco participou de decisões importantes em várias repúblicas espalhadas pelo mundo afora. A ideia de república tem seu nascimento na Grécia Antiga. Bom, o Platão investiu muito nessa ideia. Ele questionou a possibilidade de uma sociedade ideal e justa. Olha a preocupação dele na Grécia Antiga. Ele imaginava uma sociedade justa com uma qualidade positiva de seus governantes, principalmente nas suas atitudes que deveriam estar sempre voltadas para o povo. A educação seria o ponto principal amparada por testes de aptidão. Então, quando se tem essa ideia de testes de aptidão, feita em muitos lugares, isso também é uma ideia platônica que vem lá dessa época grega antiga. Apetite, coragem e razão seria o sustentáculo disso tudo. A sabedoria e razão são determinantes para quem quer governar em pró da sociedade. Esse pensamento, Platão, como vemos aqui, não abre mão disso não. A justiça aconteceria quando cada um reconhecesse seu papel na sociedade. Muitas pessoas acreditam que ele queria abolir as classes sociais. Mas o que ele queria mesmo, e isso fica bem claro, é que ele queria reformar o sistema. E também atacar de frente essa diferença social toda que acontecia na Grécia Antiga. E que, por ironia do destino, acontece também aqui no Brasil. Ele reconhecia que as guerras são geradas sobretudo nessas diferenças sociais. E que isso era uma permanente no mundo grego antigo. A sociedade ou sua riqueza deve ser confiscada, fazendo dela uma proteção coletiva, onde a cobiça sumiria de vez. Platão dizia que a família era muito desarmoniosa, então que a ideia de casamento deveria ser uma coisa coletiva e meramente reprodutiva, porque essa família era muito desarmoniosa, justificou Platão em A República. Existia nessas famílias um egocentrismo, onde o pensamento coletivo sempre desaparecia e se incomodava a Platão. O casamento deveria ser realizado em castas ou por castas, filósofos, guerreiros e do povo comum, não é? Segundo ele, a mulher não sofreria nenhum tipo de discriminação, condenava qualquer diferença entre os sexos. Para Platão, as mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens, inclusive o de serviço militar. Quer dizer, ele acreditava que a presença delas não deixaria os guerreiros se acovardarem, por quê? Porque elas estavam observando-os, não é? A maior utopia de Platão é que a sociedade deveria ser governada, ter um governo de um filósofo. Por quê? Porque, segundo ele, o filósofo tem a ideia do bem e do mal e sabe decidir, impor ou fazer vingar a justiça. Tudo que existe aqui não passa de uma projeção material, ou seja, materializada. Para ele, nosso corpo, ao morrer, se desprende e vai para um mundo celestial. E esse tipo de república harmoniza essa dor. Bom, espero que você tenha gostado dessa introdução da República de Platão, que parece ser absurda, mas é uma época em que ele viveu e ele estava tentando fazer com que uma sociedade fosse mais justa, mais igualitária, não é? Bom, espero que você tenha gostado dessa introdução e que você continue estudando essa República de Platão, porque fontes não faltam, não é? Através dos livros e até mesmo no mundo virtual. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.